Que muitas pessoas sonham em viajar de avião não é novidade para ninguém, mas parece que este sonho de viajar de avião vai ser um pouco adiado e continua um pouco distante. Sem mais delongas, pessoal, vão dar uma olhada num vídeo que circula aí nas redes sociais. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. Em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no mais tardar, no início de fevereiro. É um programa de passagens a 200 reais que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que dá em torno de 600 mil alunos. Nós estamos falando em 21 milhões de brasileiros que poderão participar desse programa. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. Em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro. É, pessoal, tá bem complicado, hein, pé de pano. A passagem de avião tá bem cara, né? Exatamente, pé de pano. A passagem de avião tá bem cara. Um outro vídeo bastante interessante pra gente assistir, este vídeo aqui. Vamos dar uma olhada. Você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. É, pessoal, parece que não deu bom, né? Esse vídeo foi postado aqui na rede social do Bruno Zambelli, que ele falou ali Deu ruim? Pobre não vai andar de avião. O ministro chama de insano o programa de passagens aéreas a 200 reais que foi anunciado por ele. É, pessoal. Aí tem gente comentando aqui embaixo, né? A Andreia comentou Não estou comprando nem arroz, imagina a passagem. E aí, aqui embaixo, a Fernanda disse O pobre sem picanha, sem o FGTS de aniversário, sem Uber e agora sem a tal passagem de avião. Bem feito pra quem fez o L. Bom, a questão do avião, eu só sei de uma coisa As passagens estão bem caras E parece que viajar de avião vai ter que ser adiado. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa o seu opinião nos comentários que eu quero saber Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faz com o pé de pano, diz Muito obrigado Cabo Deixem o like e ativem o sininho